Vamos lá, eu quero ver Bel, vai Léo, você! Marcelo! Vale todo! Cabelo! Ó, cuidado, hein! Cabelo! Cuidado, senão eu te choro de novo! O meu brilho, você quer? Você quer? O meu brilho! Mas você não é parceiro! O meu dedo, seta, amor, tem que fazer direito Eu já falei que eu sou mal Ele é bom, né? Ele é terrível! Cabelo, você já está posto? Vamos lá, Ana Luísa! Cadê o Ianinha? Que Deus do céu! Vai, Nádia! Caramba, gente! 51! Uau! Uau! Nossa! Zé Caval tá triste aí lá da Nádia, né? Ana Luísa de um lado Tadinho! E Tadinho do outro!